Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja muito bem-vinda, querida, ao Espaço Feminino. A Boas Novas acredita, ama todas as mulheres do Brasil. E por isso, uma hora diária na nossa programação é reservada para você. Seja muito bem-vinda e que prazer saber que você ligou a sua televisão e deixou a gente sentar aí na sua sala. Seja muito bem-vinda e você saiba logo que é convidada especial do nosso programa e tem uma cadeira cativa aqui na Rede Boas Novas. Eu sou Tereza Gomes e que prazer conversar com você, linda e preciosa, que está aí em casa. Hoje é o dia que o Senhor fez para você se alegre. Mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que as circunstâncias não pareçam ter fim, as alegrias e as misericórdias se renovam a cada manhã. Comece dando um sorriso, comece agradecendo, sendo grata pelas pequenas coisas que você tem. Eu tenho certeza que o seu dia vai mudar a partir daí. Hoje no Espaço Feminino nós vamos falar sobre os desafios dos recém-casados. Então, se você conhece alguém aí por perto, algum parente, alguma amiga que é recém-casado, pega logo o telefone e diz assim, liga na Boas Novas que hoje a Tereza quer falar contigo, hein? Liga aí que a gente vai bater um papo muito legal. Mas antes da gente começar, eu gostaria de, como sempre, começar chamando você aí para participar do nosso programa, continuar fazendo o Espaço Feminino com a sua cara aí de casa. Você manda nesse programa e ele tem a sua cara porque você participa. É muito fácil participar com a gente. O nosso site, anota aí, www.boasnovas.tv O nosso e-mail é o Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv Se você aí prefere tecnologia, gostaria de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, não tem problema. Anota também aí, código 21 981510069. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, temos o canal do YouTube, youtube.com.br Barra Boas Novas Oficial, lá daqui a pouco você vai encontrar esse Espaço Feminino, todos os anteriores, antenados, galeria clipe, cabeça pra cima, voz mulher, todos os programas da Rede Boas Novas estão lá. Então se inscreve, comenta, compartilha. Você faz a Boas Novas cada vez melhor, transmitindo Jesus 24 horas por dia. Seja muito bem-vinda e a nossa sala hoje está recheada. E claro, quando a gente vai falar de desafios dos recém-casados, a gente não pode trazer só mulher, né, pro Espaço Feminino. Tem que trazer dois casais. E eu acho que vocês aí que acompanham a Boas Novas devem conhecer os rostos que a gente tem por aqui, né. Pra conversar com a gente hoje, eu tenho Rafael Soares, que é pastor, e Aline Soares, que é seminarista. Esse lindo casal, sejam muito bem-vindos. Sempre bom estar aqui, na TV Boas Novas, e pela primeira vez participando do Espaço Feminino, né. Sempre estamos aqui no antenado, conversando sobre o reino de Deus, a justiça dele, e também a nossa casa, o casamento também deve ser o reino de Deus. E isso é importante a gente sempre lembrar aqui, né. E agora, como recém-casado, estando aqui no Espaço Feminino. Pelo amor de mel, gente, vocês não estão entendendo. E agora a gente fala, amor, qual é o nosso desafio? Não tem desafio, como assim? Pois é, obrigado pelo convite. E realmente, assim, a gente tem cinco meses aí, então, de casado. Então, assim, tem bastantes desafios. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Espero ajudar, né. Ah, com certeza. Sejam bem-vindos. Obrigada. Também, batendo papo, mas, claro, participando na música, esse outro querido casal que, com certeza, vocês também conhecem. A Fabiola e o Vaguinho. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É uma alegria muito grande poder participar mais uma vez desse programa, mas pela primeira vez, agora com a minha metade. É, recém-casados há alguns anos. Há 22 anos. 22 anos. E, gente, já estão num estágio que até a roupa eles comiram, vocês estão vendo, né? O negócio é muito chique. É uma só carne. Depois fica ligado nessa aí, rapaz. É verdade. Não é bom acidente. Porque eu lembrei da roupa que ela saiu cedo, pai. Ou lembrou, ou a mulher já deixou ela separadinha, né? Não, não deixou. Não, não deixou. Está aqui, a gente não pode mentir. Nós somos servos de Deus. Ela não deixou. Mas eu lembrei, ou é um programa, tá? Eu lembrei a roupa que ela saiu cedo. Aí já botei uma camisa para combinar, para ficar bonitinha, arrumadinha. Fez o dever de casa hoje, hein? Uma 9 dias. 22 anos não são 22 dias, né? É, é verdade. Seja bem-vinda. Também, obrigada. É um prazer também estar aqui, né? Para participar desse programa e falar desse assunto que eu gosto muito, gente. Casamento. É muito bom. A gente tem que falar e tem que valorizar, né? Porque os tempos estão difíceis aí e as coisas estão muito fáceis. A gente casa muito fácil, mas ao mesmo tempo, com a mesma facilidade, termina fácil, né? Você falou valorizar. Eu lembrei até de uma música, quando eu ainda era do mundo, ainda secular, né? Foi preciso perder para aprender a valorizar a mina de fé. Rapaz, ele está fazendo o dever de casa assim de um jeito hoje. Hoje ele tira 10 de casa, né? Ele é demais. Vaguinho, conta um pouco para a gente, então, falou do mundo, né? Do tempo que era do mundo, desse novo ministério. Claro que já tem aí um tempo de estrada, mas como é que tem sido a correria e também o ministério, né? Cantando agora para Deus. É, olha, a gente até falou, né? Brincando sobre a música, né? A mina de fé, mas essa música tem muita verdade dentro da minha vida, dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento. Na ocasião dessa música, em 97, nós não éramos evangélicos, então, não entendia, não conhecia os princípios de Deus e não vivia uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia manda, com aquilo que o homem tem que se portar, né? Diante do mundo, né? Em relação ao seu casamento, a sua esposa, o seu cônjuge. E, verdadeiramente, a letra da música, que não era uma música evangélica, mas era uma música muito real, eu ouço até hoje muitos testemunhos de pessoas que tiveram seus relacionamentos restaurados através de uma música secular, né? Que era essa música, a mina de fé. Porque a música diz que eu não dei valor, não me dediquei, né? Como eu vacilei, vivia na noite farra, madrugada, né? Então, foi preciso perder para aprender a valorizar a mina de fé. E, verdadeiramente, foi através dessa mulher de fé que eu vim a conhecer o Evangelho há 17 anos atrás. E, a partir daí, então, quando nós conhecemos o Evangelho, estamos juntos há 22 anos, mas foi a partir de nós, quando nós conhecemos o Evangelho há 17 anos atrás, é que nós, verdadeiramente, começamos a ter uma nova experiência, um novo relacionamento, em cima da luz da palavra de Deus. Tanto que nós estamos juntos há 22 anos. Há 17 anos, nós aceitamos Jesus. Ela aceitou primeiro do que eu. Foi através dela que eu conheci a Jesus. Depois, então, de passar pelas águas, que nós fomos nos casar, né? Como mando, figurino, na palavra de Deus. Legal. E, nisso tudo aí, já são 22 anos. É cada dia aprendendo, até com jovens casais. Muitas vezes, as pessoas falam, já tem 22 anos, então a gente quer ouvir o que vocês têm. Não. Num relacionamento novo, de 5 meses, de 4 meses, de 2 meses, nós que temos 22 anos... Tem sabedoria também, né? Temos que observar muitas coisas, até porque é um aprendizado a cada dia. Legal, legal. Então vamos ouvir um pouco do Vaguinho cantando pra gente a música O Senso e a Razão, é isso? Vamos, O Senso e a Razão, a música nova. Vaguinho, o espaço é todo seu. Opa! Caminadinho, viu, amor? Você é quem vai mais perder Se abandonar a presença Daquele que tem todo o poder Do único que faz a diferença Então usa o senso e a razão E volte pra presença de Jesus Cristo é o caminho, a verdade Ele é a lâmpada e a luz Você só vai encontrar Tristeza e dor Se afastando dos caminhos Do Senhor As pessoas vão te usar Te jogar fora Vem correndo e volta pra Jesus Agora Não é brincadeira Não é brincadeira A vida é muito séria Aproveite agora Aproveite agora Não joga a chance fora Jesus Cristo te ama E não quer te perder Ele morreu pra perdoar você Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira A vida é muito séria Aproveite agora Aproveite agora Não joga a chance fora Jesus Cristo te ama E não quer te perder Estamos de volta O papo aqui A gente foi pro break Mas o papo continua O negócio tá bom E eu imagino que você em casa Tá fazendo o mesmo Falando, falando, falando Juntando aí a família Que essa tarde tá especial Se você ligou sua TV agora Estamos falando sobre Os desafios dos recém-casados E nós temos vários extremos aqui Nós temos primeiro o Rafael e a Aline Com 5 meses de casados E a Fabíola e o Vaguinho Com 22 anos de casados Meu marido não tá aqui 6 anos de casada também Mas um beijo pro meu marido Pra minha filha Que tão meio assistindo Eu amo vocês Vê se tu tá aí de preto Aí também Pra gente fazer um Um bebê de casa bacana Quando for a tua vez Já vem Já vem Qualquer coisa dá uma ligada Vou com a roupa que ela tá Homem ajuda homem Assim como mulher ajuda mulher Mas estamos falando Sobre os desafios Dos recém-casados E o papo tá muito gostoso Porque quando a gente Fala em desafio A gente já pensa em coisa ruim Mas a gente tá aprendendo Aqui juntos Que os desafios existem Mas quando a gente tá casado Eles não precisam ser Coisas ruins Desafios da vida Tão aí pra ser vencidos E eles fazem parte da vida Não é porque Um casal tá passando Por um desafio Quer dizer que tem alguma coisa errada No relacionamento Não é não O desafio é diário Na nossa caminhada em Cristo A gente diariamente tem desafios Até o dia que se ouvir Buscar Ou formos a um encontro dele Todo dia é um desafio E o casamento é mais um Agradável e maravilhoso desafio Criado e planejado por Deus Então quando a gente caminha Nesse sentido Os desafios são excelentes São prazerosos O marido costuma dizer Que todo presente que Deus dá pra gente Dá trabalho Mas se a gente souber Cuidar Eu aprendi muito Acho assim Cinco meses Ainda tô na lua de mel Vai Mas vocês vão chegar lá E a gente não quer assustar vocês também Pelo amor de Deus Assusta Cinco meses Realmente Quando a gente fala Que estamos cinco meses juntos A gente sempre ouve isso Que a gente tá na lua de mel Mas o meu primeiro desafio Foi A parte da nupcias Já é o primeiro desafio A gente já encontra Esse primeiro desafio E aí a gente começa a conhecer Aí a gente já começa a conhecer O parceiro Porque a gente teve pouco tempo Também de relacionamento De namoro Nós namoramos durante oito meses E casamos E estamos cinco meses juntos casados Então assim A gente ainda tá se conhecendo No processo de se conhecer Então assim O meu papel é fazer ele feliz E o papel dele é me fazer feliz Então assim É difícil né É uma responsabilidade grande Muito grande Deixa eu te dizer Eu tô casada há seis anos Continua aprendendo Imagina que Vaguinho e Fabíola também Vinte e dois anos Vai continuar aprendendo Porque uma coisa é quando você namora né Deu problema Não gostou Cada um vai pra sua casa Tá tudo resolvido Na verdade Só muda as fases né Só mudam Os desafios vão mudando Verdade Durante o tempo Vaguinho falou uma coisa Muito inteligente Muito interessante Que ele falou assim A gente tá aprendendo A gente tem vinte e dois anos Mas a gente aprende com os novos Ou mais velhos Olha que coisa incrível E interessante Nós temos o referencial Que é a palavra de Cristo revelado A palavra de Deus A Bíblia E as maiores recomendações Pro casamento Pro casal É de um homem que não era casado Então a experiência Eu prefiro a revelação Porque se fosse por experiência A gente consultaria Pessoas de cinquenta De sessenta anos de casado E não a palavra de Deus Então quando a gente tem Essa tomada de decisão Ter como um norte A palavra de Deus A direção dela Os desafios são sempre prazerosos Porque a gente já tem um alvo E acrescentar nesse alvo Nos torna completo E isso é o que eu acredito Verdadeiramente que vale a pena Realmente Algumas vezes A gente ouve justamente Alguma coisa do gênero assim É não Isso aproveita enquanto dá Porque daqui a pouco muda Até parece até Que é uma apontadinha E eu não vejo isso De uma forma Que vá mudar alguma coisa Os prazeres vão mudar Os prazeres do recém-casado muda Daqui a dez anos de casado Os prazeres vão mudar As aventuras mudam As conquistas mudam Mas conquistar E caminhar nessa terra junto Sendo um só Vale muito mais a pena Com certeza E claro que a gente tem que entender Que a partir da hora Que a gente casa É no mesmo teto Brigou? Vai dormir na mesma cama Não tem jeito Não tem saída Entendeu? Então é uma coisa Que tu tem que resolver Não é aquele negócio Fui pra minha casa Dormir Tipo Ventilei no outro dia Eu quero agradar a minha namorada Porque eu só tô vendo ela A esse horário do dia E toda bonitona Né? Toda maquiada Então é outra realidade ali Né? Você se encara com as manias Você se encara com os vícios Que talvez uma mãe Deu com o filho Os hábitos Os hábitos A criação Que é um negócio Que vem e realmente Dependendo do casal É muito diferente Então o choque de realidade A gente idealiza muita coisa Pro casamento, né? Mas quando realmente A gente se vê Num lugar Juntos Ozinhos Vocês tem que resolver tudo A realidade é outra Né? É verdade E uma coisa que você falou Com muita propriedade Quando acontece algum tipo De problema Né? Quando você não mora junto Não tá no mesmo Debaixo do mesmo teto Depois eu resolvo isso Mas quando o casal Vive debaixo do mesmo teto Dorme na mesma cama No mesmo quarto Não tem como você deixar Aquilo Depois eu resolvo Tem que ser resolvido No momento Muitas vezes É Num momento de Podemos dizer até de ira De nervosismo De um De outro Um tem que saber O limite do outro Você vai aprendendo Vai convivendo Opa Do jeito que ela tá Agora eu não vou nem falar nada Né? E também Ela já vai Chamando Do jeito que ele tá Eu já sei Já conheço Deixa ele esfriar um pouquinho Daqui a pouco eu falo E assim você vai amadurecendo O relacionamento Mas eu acho que isso é sabedoria Porque Dada por Deus E adquirida com o tempo Com a convivência Sim Porque de repente Você é o tipo da pessoa Não eu gosto de resolver As coisas agora E o marido Não peraí Eu gosto Eu prefiro Eu preciso ventilar Eu preciso Me acalmar E depois a gente conversa Mas Não se conhece direito Por quê? Porque durante o namoro Não tiveram nenhum tipo De conflito Nenhum tipo de coisa Chega aí Estão no mesmo teto Já tem esse estresse A casa tá bagunçada Não sei o que Aí deu um problema E vira uma coisa Desse tamanho Eu quero pra ser assim É muita coisa pra administrar E você vai Vai observando Com a experiência Você tem um momento certo Pra você Resolver as coisas Como ela também vai entendendo É um momento que ela tá ali No grupo de WhatsApp Com as irmãs da igreja Falando sobre Sobre a bolsa Sobre a sandália Então se você não vai chegar ali Poxa Aquela coisa que a gente Aqui resolveu Como ela também sabe Na hora que você tá vendo Os gols do Fantástico Também não vai querer Vamos sentar agora Pra falar sobre Nosso relacionamento Não é a hora Então tudo isso Faz parte Ela tava falando Que foram oito meses De namoro Oito meses Assim na verdade Eu não vejo Muita Como é que eu posso dizer Muita diferença Se tivesse um ano Dois anos De namoro Porque na verdade Um casal Só se conhece Na verdade um casal Uma pessoa Uma amiga Você só se conhece Um outro Quando você começa a conviver E a convivência Principalmente Debaixo do mesmo teto É que você vai descobrir O comportamento do outro O temperamento Que as vezes Durante o namoro A gente segurava a onda Né? Prazer, né? Cara de brisa Mas doida pra... Claro, claro E na verdade Só porque ninguém consegue Fingir por muito tempo É verdade Na verdade Então é no dia a dia Que você vai começar A ver os defeitos Realmente E o desafio É se você ama Eu acho Isso que eu ia dizer Eu acho que por isso Que dizem Que amar é uma decisão É uma decisão Porque quando tu se depara Com essas coisas E bate o desespero E bate a raiva Mas mesmo assim Tu decide amar Meu irmão Tu tá no nível Acima dos outros Elevadíssimo Nos meus votos de casamento Eu falei sobre isso Sobre decisão Sobre decidir amar Sobre saber E ter a convicção Que Deus tava nisso E que a gente tinha que avançar Então por isso que muitas pessoas Demoram um pouco Em relação a isso Até entendo Porque tem alguns receios O tempo de caminhada Não acumula experiência Acumula traumas E aí a pessoa tende A não tomar decisões Não precipitadas Mas decisões acertidas Quando você decide Não significa você cometer Você vai fazer De todas as maneiras Que sua decisão Seja completa Ou seja Que você conclua aquilo Então tudo fica secundário Os probleminhas Os três jeitos Que você pega Das gerações anteriores Os hábitos Que aprende na família Que são duas famílias nossas São de criações distintas De culturas diferentes Mesmo que tenhamos semelhança Nós fomos criados de uma forma E ela até de outra Mesmo que sejam semelhantes Mas quando a gente decide Unir isso E quando os dois Estão na mesma visão As coisas tendem a avançar E os desafios Viram prazeres Prazer de entender Que Deus que uniu isso Que Deus faz Suprir essas diferenças Ou qualquer uma Que possa vir a existir E vale a pena É o que eu acredito E é isso que eu vou pregar Até os últimos dias da minha vida Tá correndo atrás Do prejuízo Viu como é que a gente Tem que aprender também Alguma coisa É o que eu já estava falando Num relacionamento É claro que Você com o tempo Você vai Desculpa Você com o tempo Você vai amadurecendo Vai conhecendo melhor Um ao outro Mas o relacionamento De um casal novo Te ensina muita coisa Nós tivemos muitas experiências Nós fomos líderes De departamentos de casais Promovendo os encontros Os jantares Os luau Sempre procurando Fazer alguma atividade Pra reunir ali os casais Os novos Os mais velhos E muitas coisas A gente aprendeu Com os casais novos Estão recém-casados Até Até no dia a dia Porque a dinâmica Do dia a dia Do homem e da mulher Tem se modificado A cada momento Entendeu? E você não pode ficar preso A somente aquilo que você Aprendeu no seu dia a dia Na sua vida E esquecer o que está acontecendo No mundo atual No mundo real No nosso mundo ideal Mas se atualizar Naquilo que está acontecendo E isso é muito importante Pra vida Do dia a dia De todos os casais Eu acho que isso que tu falou É muito interessante Vaguinho Então a gente está disposto A se flexibilizar A mudar Em favor de um bem-estar comum Porque Quando a gente é filho Quando a gente mora com os pais É tudo pra gente E a gente junta Dois que tinham tudo pra ele E bota na mesma casa Meu irmão O caos Eu posso falar isso Eu receio casado Meu marido Queria que eu fizesse tudo Aí chegou uma hora Que eu fiquei por aqui Eu falei O que está acontecendo? Não dá pra eu lhe ajudar? Ele falou Ué Mas a minha mãe fazia isso pra mim Aí eu virei pra ele Eu falei Olha só Tu não casou com a tua mãe Querido? Vai lá e case com a sua mãe Então Por favor Mas às vezes É só isso Basta isso Ajudou Entendeu? Ele falou Opa Pera aí Realmente Então a gente está disposto A não ter aquela síndrome De Gabriela Eu nasci assim Eu vou morrer assim Eu cresci assim Eu vou morrer assim Os incomodados que se mudem E tipo Se tu quer estar comigo Me aceite assim Eu acho que Grande parte do casamento É você ter essa disponibilidade Aí Claro que não Vai se anular Mas pra dar uma E ajustando Adaptada 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 Eu acho que O que contribuiu muito pra gente também Foi a maturidade Porque aquilo que realmente a gente estava buscando Então assim A gente já estava Exatamente Então assim Eu já buscava A gente já errou tanto Né? Então assim O que a gente pode fazer agora Pra não errar mais? Não que a gente vá ser perfeito Mas assim A gente precisa se dar essa oportunidade Pra sermos verdadeiramente um casal E sermos felizes E alicerçados A palavra de Deus Então se é isso que a gente quer Vambora É isso Entendeu? Focar no que tem de bom É isso E maturidade Quando solteiro Todas as coisas de solteiro Por exemplo Eu passei um longo tempo Aprendendo Reaprendendo a ser homem A ser homem segundo os modos de Deus Eu já era convertido Tenho quase 20 anos de conversão Minha família não é cristã Eu aprendi muito a ser homem com meu pai Ser homem de caráter Ter um bom nome Ser referência na sociedade Ser diferença no meio onde vive Meu pai foi isso tudo Eu aprendi isso com ele Mas teve determinado tempo Na minha caminhada como cristão Que eu entendi o seguinte Eu não sei ser homem segundo a vontade de Deus Eu aprendi isso E aí obra um parênteses Que hoje não é tanto Pouca literatura tinha voltada pra homem cristão Era uma raridade Mulher tem tudo A mulher que ora A esposa que ora Não sei o que ela que ora O homem tem O marido Mas antes de marido Não tinha homem E aí eu fui procurar Procurar Hoje tem até mais Não tem homem Não tem do homem O homem solteiro O homem maduro Querendo crescer em Cristo E quando você começa a buscar essa ideia Você aprende um pouco mais Sobre si mesmo E aí você fica Fica até mais fácil De você Por não ferir ninguém Se segurar um pouco mais Pra poder entender As diferenças Os desafios A gente aprende mais Então essa maturidade Que ela teve Que eu acredito Que possa ter acrescentado Um pouco mais Na paz que a gente está vivendo Não é só o lado de mel A gente tem vivido momentos Incríveis E a gente Faz por onde Quer fazer por onde Que daqui a 20 anos A gente também tem essa experiência De estar aqui sentado também Falando do nosso casamento Vivendo essa aventura Maravilhosa Que é ser casado Eu achei fantástico Isso que tu falou Porque a gente tem que entender Que um bom casamento Depende da gente Sim E única e exclusivamente da gente A gente tem que querer Estar casado A gente tem que querer Fazer que as coisas Dêem certo Não depende só do meu esposo Porque o trabalho dele É me fazer feliz E nem só da esposa Porque o trabalho da esposa É fazer A gente tem que Trabalhar pra isso É quase mais um trabalho Em full time Entendeu O grande segredo é que Ser feliz dá trabalho É verdade Ser feliz Você não vai deitar E vai falar assim Cara eu quero Serei feliz Não Ser feliz você tem que buscar Você tem que conquistar Você tem que romper Você tem que principalmente Se superar Ser feliz Não é moleza Dá trabalho E aí vem o casamento E você tem o trabalho Doplicado Dobrado No mínimo dobrado Porque você tem que Antes de você ser feliz Você tem que fazer A sua parceira Com o seu parceiro Ser feliz E aí é um trabalho dobrado Onde É aquilo que você falou No começo né É uma decisão Você decide amar E essa decisão Você tem que levar Até as últimas consequências Eu acho que isso falta um pouco Para os recém casados Hoje em dia Entender esse conceito Que tem que se decidir Ser feliz Tem que decidir ser casado E saber que realmente Depois que casa É dobrado É dobrado Porque está fácil casar Entendeu Então se tornou uma coisa Mais uma conquista da vida Nós somos joviar Mas não somos tão jovens Tem gente casando Muito mais jovem Que nós E a maturidade Não vem com a idade Vem com o poder De tomar decisão Então tem gente Com 20 anos casando Que se decidir isso É tão maduro Quanto gente de 40, 50, 60 anos Essa decisão É a chave De uma longa caminhada Sendo vitorioso em Cristo Sendo feliz em Cristo É verdade Uma coisa interessante Nós participamos De alguns encontros De casais E nós ouvimos muito isso Que o Vaguinho acabou de falar Porque geralmente A gente A gente casa Ou cria Uma vida Porque nós queremos Ser feliz Quem não quer ser? Todo mundo quer E nós descobrimos Assim, ouvimos isso Eu achei muito interessante Que na verdade A gente deveria Casar Se relacionar com alguém Para fazer esse alguém feliz Se você ficar meditando nisso Parece até meio fantasioso Como assim? Mas se você Se você se focar nisso Não é que você vai abrir mão Tá bom Não quero mais ser feliz Não é isso Porque seria uma mentira Mas Nesse princípio De desejar fazer O seu esposo Ser feliz Ser feliz Eu acredito que funciona muito Porque Eu não estou na perfeição Claro que não Mas assim Eu aprendi muita coisa Com meu esposo Muita coisa E E assim O comportamento dele As atitudes dele Já me ensinaram muito Então assim Algumas coisas Voltadas pelo meu temperamento Pelas minhas atitudes Quando eu comecei A voltar a minha mente Para Nesse sentido Eu preciso abrir mão De algumas coisas Porque isso faz bem Para ele É claro Aí sim Porque se você vê Se a sua esposa feliz Se a sua esposa alegre Isso também te satisfaz Então esse é o princípio Uma coisa Uma coisa Uma coisa Que eu sempre falo Com meu esposo É o seguinte Para a gente ser feliz Também Em vários aspectos A gente tem que abrir mão De certas coisas Então para a gente ter paz Porque o que a gente procura É ter paz Nosso lar A gente precisa abrir mão De certas coisas E eu me lembro Quando ele me falou Pela primeira vez Que eu te amo Não foi amor? Foi Ele me falou Pelo whatsapp Aquele eu te amo Pelo whatsapp Deixa eu escutar isso Aí eu falei Opa Deixa eu ver Como é que é esse amor Porque eu fiquei preocupada Eu falei assim Bom Será que é um lunático Louco Que já me ama Uma coisa assim Eu falei não Preciso entender isso Aí eu olhei Dentro dos olhos dele Ele falou assim Você me ama? Ele falou assim Eu decidi Quando ele falou Eu decidi Gente Quando ele falou A palavra Decidi te amar Aí eu falei assim Agora eu caso Agora eu caso Eu pedi ele em casamento Dois vezes Ela demorou a decidir Cara Essas histórias São fantásticas Olha só Não Calma aí Você está pedindo agora Não Aí de novo Ela Não Você já me pediu Eu falei Eu vou te pedir Quando você quiser Então você diz assim Porque a gente tem esse propósito E aí quando ela decidiu também Aí foi bom demais É muito bacana Eu lembrei agora Vocês contando essa história Do meu avô Da minha avó Meu avô Coleia Da minha avó O Tidores No primeiro encontro Deus mandou meu avô Numa igreja Para pregar E quando ele entrou Naquela igreja Ele ouviu A minha avó A minha avó Tocando piano E quando ele ouviu Aquele negócio Ele viu ela de costas Deus falou para ele Essa mulher Que você vai casar Meu Deus E aí ele foi lá atrás dela E simplesmente chegou lá Olha Deus me falou Que você é a mulher Que eu vou casar Aí ela virou para ele E falou Ele falou para ti Mas não falou para mim não Querido Espera aí Vamos com calma Então essas histórias São muito interessantes No primeiro encontro Ele já tinha pedido Ele casamento de novo Cara Sessenta e tantos anos De casados Para a glória de Deus Hoje os dois estão lá Na mansãozinha deles Lá no céu Curtindo E descansando Tudo que eles plantaram Na terra Mas assim É fantástico Essas histórias Como isso funciona Aí quando vocês falaram Foi a primeira coisa Que eu lembrei A história dela Ele me pediu Eu disse que me ama Me pedi casamento duas vezes Aí na hora eu lembrei Da minha avó E do meu avô Eu queria perguntar Para a Fabiola Vocês viveram casados Antes de aceitarem a Jesus E depois E a Fabiola foi Quem primeiro aceitou a Jesus Sim E depois arrastou Trouxe o vaguinho Junto com ela Como é que foi Conciliar esse negócio De julgo desigual Num relacionamento De casamento É porque assim Na verdade Quando Eu conheci o vaguinho Muito jovem Era uma adolescente Era uma adolescente Tinha 15 anos Enfim E o vaguinho Nós Ambos eram do mundo Nós não éramos Evangelicos ainda Então assim Uma história longa Mas que o vaguinho Foi embora de casa Nós vivíamos juntos Nós não éramos oficialmente Bíblicamente Nem casados Mas vivíamos como marido e mulher E aí ele foi embora de casa E foi exatamente nesse período Em que eu comecei O tempo que ele escreveu Minas de fé É Eu tinha um pavor Dessa Mas enfim Porque tipo assim Ele cantava Eu ouvia ele cantando Não é isso que ele está fazendo Mas ele já estava profetizando Deixa eu te segurar aí Porque a gente tem que ir para um break É ótimo isso Porque vocês vão beber uma água Vão chamar a família E vão voltar Porque na volta do break A gente vai ouvir um pouquinho mais aí Da história do vaguinho e da família Segura aí que a gente já volta Voltamos com o espaço feminino Eu acho que eu nunca fiz um espaço feminino Tão leve sobre os desafios Dos recém-casados A gente está aqui flutuando Graças a Deus Todos em lua de mel Glória a Deus E eu deixei aí uma deixa para você Que estava assistindo no último bloco A Fabiola falando um pouquinho aí Sobre como é que foi Puxar o vaguinho De volta para Jesus E lidar com esse julgo desigual Aí no casamento O nome do capítulo A batalha Guerra A guerra É, não é fácil não Mas como eu disse Ele Ele foi embora de casa Foi embora de casa E nós já tínhamos nosso Nosso filho mais velho Que nós temos dois filhos O Wagner Júnior Que tem 19 anos hoje E o Cainan Que tem 14 anos 14 aninhos É, um bebezinho Para a gente é sempre bebê, né? E na época O Júnior tinha um ano Só tinha o Júnior O Júnior tinha um ano E eu tinha 19 anos de idade Era muito jovem, né? E aí o Wagner foi embora viver Já estava no auge da carreira Estava no auge da fama Com essa música A Mina de Fé Ele tinha um pavor Que estava tocando Em todas as rádios do Brasil Enfim Ele ligava o rádio Estava lá cantando aquela música Foi preciso perder Para aprender a valorizar A Mina de Fé Por isso que eu disse Antes que acho que ele De uma certa forma Ele profetizou, né? Até porque essa música Assim, não estou fazendo apologia A música secular, né? Mas foi uma música Que realmente parece Que foi voltada Para a nossa história, né? E foi exatamente nessa fase Nesse desafio Foi muito difícil Para mim Que ele foi embora E foi quase um ano Que eu fiquei nessa guerra Eu não conhecia Jesus Não tinha Jesus Fiquei três meses Num quadro de depressão Profunda Porque fiz essa pergunta Acho que eu nunca falei isso publicamente Porque eu me lembro E quando eu fiquei sabendo Que ele tinha ido embora de casa Eu fiz a pergunta Se ele me amava E ele disse que não queria saber de mim Enfim, eu sei Eu sei, hoje eu entendo Que tudo foi um movimento espiritual E aí a gente ficou Separado durante quase um ano E foi esse período de depressão Que eu vivi Durante três meses Sem sair de casa E o meu filho pequeno Minha mãe que tinha que cuidar Do Júnior na época E foi aí que eu Eu recebi um convite Para ir na igreja E esse convite Sim, foi o melhor convite Que eu recebi na minha vida Porque foi ali Que eu Foi nessa tarde Que eu aceitei a Jesus E nesse dia Eu ouvi um homem de Deus Um pastor falar Creia no Senhor Jesus Será salvo tu e a tua casa E eu recebi isso Como promessa Para a minha vida Fantástico Recebi isso como promessa Para a minha vida E ali Eu estava muito oprimida Três meses Sem sair de casa Não via ninguém Durante três meses E foi nesse período Quando eu cheguei Nessa igreja Que eu ouvi isso Eu falei Meu Deus Eu tenho uma esperança Porque na verdade As vozes diziam Que não tinha mais jeito Que o meu casamento Minha família Já estava destruída E aí eu ouvi O pastor também dizer Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Virar o amanhecer E eu me lembro Que nesses três meses Foi o período Que eu mais chorei Na minha vida Posso imaginar Que eu vi o amanhecer O dia amanhecer E eu recebi isso Dentro da minha alma E a partir daquele dia Eu decidi Que eu Que eu ia buscar Pelo meu casamento Pela minha família E comecei a orar Comecei a falar Com o Senhor E as pessoas falavam Para mim E muitas pessoas Não viam saída Quem olhava Falava assim Fabiola Você está ficando doida Porque o vaguinho O vaguinho Nem Jesus dá jeito Mas fora largar A vida que ele tinha Para Enfim Mas assim É muito complicado Existem mulheres Que estão junto E estão caminhando Na igreja No meu caso Nós estávamos separados E eu comecei a caminhar Buscar a Deus ali E eu falei para Deus Que eu queria o meu esposo De volta Mas eu não queria ele Do jeito que ele estava Não Eu queria um marido novo O mesmo Mas eu falei Senhor eu quero Meu esposo transformado Traz ele de volta Transformado E eu costumo dizer Quando eu vou Nas igrejas Que a palavra de Deus É algo muito tremendo Porque eu vejo A palavra de Deus Se cumprir na minha vida Eu recebi isso Creia no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa Eu acreditei A Bíblia é para hoje E assim Como eu disse É uma longa história Mas assim Se cumprir O choro pode durar uma noite Mas alegria virar o amanhecer Porque foi Numa madrugada Na virada da noite Do dia Da noite para o dia Que o Vaguinho aceitou Jesus Foi um período longo Orando Falando com Deus E eu falei assim Eu quero meu marido transformado E o tempo foi passando Para me resumir E o Vaguinho estava Três dias Desaparecido E a gente ainda estava Separado Nesse período E foi quando eu fui No recreio De maneira de visitar Minha sogra Para levar o nosso filho Que já estava com dois anos O Júnior E aí a minha sogra falou Olha você precisa Ficar aqui comigo Porque tem três dias Que o Vaguinho sumiu E ninguém sabe Onde ele se encontra E o Vaguinho era viciado Em droga Viciado em cocaína E aí Ele estava três dias Desaparecido Durante a noite Umas dez e pouca da noite O meu telefone tocou E era ele Que estava do outro lado Da linha Muito drogado Pela voz dele Eu percebia Que ele estava muito drogado E ele falou Eu preciso que você venha Ao meu encontro Eu estou no motel Condor no Meia Eu preciso que você venha aqui E ele me chamou Para se despedir de mim Naquele dia Se despedir de mim E eu peguei meu carro Fui em direção Aquele local Onde ele estava E quando eu cheguei lá Eu vi Exatamente ao contrário Daquilo que eu estava pedindo A Deus Eu estava pedindo Meu esposo de volta Transformado Acreditando na palavra de Deus Acreditando Crendo E aí eu olhei para ele Quase morrendo Eu falei Meu Deus Como assim Porque a gente A gente acredita A gente aceita O Senhor Mas nós somos humanos E os desafios Como a gente está falando Eles existem Os obstáculos E o que estava diante de mim Era um homem A beira da overdose E aí eu olhei para aquilo Eu falei Na minha mente Eu falei Mas o Senhor me prometeu Questiona né E aí eu me lembro Que eu sentei na cama O Vaguinho estava Com muita dificuldade Para falar Com muita dificuldade Para respirar né A língua já estava Enrolando O efeito da cocaína Já estava terrível A beira da morte Aí Quando eu olhei para aquilo Eu falei Meu Deus E aí ele começou A se despedir de mim Ele falou Fabiola Eu preciso te pedir perdão E aí ele começou Naquela coisa De se despedir E foi Eu nunca Como eu costumo dizer Eu nunca tinha pregado Na minha vida E foi a primeira vez Que eu preguei E foi a primeira alma Que eu ganhei para Jesus Que quando eu falo Eu já estou com vontade De chorar faz tempo Imagina Imagina E eu Eu falei naquele dia O Vaguinho falou assim Eu preciso te pedir perdão Porque eu já tentei de tudo Para parar de usar droga Não tem mais jeito E eu falei para ele Mas eu conheço um Que pode te ajudar Só que ele não sabia Que eu estava na igreja Nós estávamos separados Mas eu não falei para ele Olha estou orando por você Estou Estou jejuando por você Eu fiquei quietinha na minha Estava um ano na igreja E eu não sabia E quietinha Quando ele me ligava Que eu estava na igreja Eu saia do templo Para ele não ouvir o barulho Porque eu falei O que Deus ia fazer Que eu não ia Não ia ser minha mão A glória não ia ser tua E aí ele não sabia Quer dizer Deus fez o movimento Quando a gente pensa que não E aí quando ele falou Mas eu falei para ele Mas eu conheço um Que pode te ajudar Ele não sabia O que eu ia falar Ele falou Mas eu já tentei de tudo Não tem jeito E aí eu falei para ele O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré E é naquele momento Que ele estava drogado mesmo À beira da morte E no mesmo momento Foi uma coisa assim Muito forte Porque na mesma hora Drogado Ele levantou as mãos E falou assim Jesus entra na minha vida Porque eu quero ser um novo homem Glória a Deus E eu lembro Que eu falei para Deus Dia 30 de outubro de 2000 30 de outubro E eu lembro Que eu falei para Deus Que eu queria o meu Marido de volta Mas não queria ele drogado Olha o que Deus fez Eu não sabia como seria Eu imaginava que ele ia Me ligar E alguma coisa Da situação E a gente ia entrar na igreja Mas foi dentro De um quarto de motel Que ele aceitou Jesus E quando ele falou Jesus entra na minha vida Ele não tinha mais A língua enrolada Ele não estava mais Com o efeito da cocaína Na mesma hora Que ele aceitou Jesus Ele ficou bonzinho O efeito das drogas De 3 dias e 3 noites Instantaneamente Milagrosamente Naquele mesmo momento Passou E eu fiquei normal Como estou aqui agora E assim Só Deus né gente Deus é atual Eu vejo isso Para a glória de Deus É claro né A nossa experiência Não que sejamos Tão experientes Assim mas Todos nós temos Experiência Como ele disse né Não importa o tempo E eu creio que assim Foi algo que Deus Nos ensinou a superar Então hoje Hoje eu vejo assim Pela bondade de Deus Não que eu não tenha Minhas dúvidas Meus momentos de De duvidades De dificuldades Todo mundo tem Então é Porque não também Porque as vezes a gente fala E as pessoas acham assim Não ela está querendo ser Uma mulher maravilha De maneira nenhuma Mas hoje Por aquilo que nós vivemos Se qualquer pessoa falar assim Olha meu marido foi embora Minha esposa foi embora Meu filho está Está quase à beira da morte Eu Eu creio né Que o Deus que mudou A minha vida O meu esposo O meu casamento É o Deus que pode transformar Porque hoje O meu vaguinho Era uma pessoa Que não parava dentro de casa Era um homem que Né Porque eu conhecia Ele não era famoso Enfim E depois ficou famoso Então assim Eu vi o antes E agora eu tenho o depois Que eu vejo Um homem transformado E eu posso dizer Não é Como é que se diz Demagogia Demagogia né É Eu posso dizer assim Que Deus Ele realmente Ele trabalhou Tem trabalhado no meu casamento Que hoje Ele é bem melhor do que antes E eu acredito Que eu estou tentando Gente Ela vive agarrada nessa bíblia E olha o estado da bíblia dela Gente Nem salomão Olha essa bíblia Pelo amor de Deus Olha A gente tem Uma mania De achar Que só a gente Passa por problema Que o nosso problema É o pior do mundo E que não dá pra piorar É Eu já falei isso aqui Algumas vezes E eu não canso de repetir Sempre Tem alguém Que está pior do que você Que está em casa Sempre Não é só você Que passa por problema Não é só porque A gente está aqui Na TV bonitinha Arrumada e sorridente Que a gente também Não passa por problema Muita coisa Então Você não está sozinha no mundo Não E tem solução Sim Pode não ser Do jeito que a gente acha Pode não ser No tempo que a gente acha Da maneira que a gente acha Mas se Deus levantou Vaguinho daquela cama Ele pode atuar na sua casa Trazer solução pra sua casa E você é sim Responsável pela sua família Então se você não lutar por ela Ninguém vai lutar por você Se agarre nessa palavra A gente vai pro break E já já a gente volta Gente Que programa A gente não para de falar aqui E claro A gente falou aqui Sobre a história Do Vaguinho da Fabiola E no off A gente já descobriu Que tem uma história Que eu sempre comece de casado Mas tem uma história assim Que foi a história de vocês? A gente estava falando aqui Que eu estava conversando Com o Vaguinho Falando que o casamento dele Não salvou só o Vaguinho Vai salvar tanta gente Que está desacreditado no casamento Está desacreditado até com os filhos Nas drogas E vê que Deus Quando toca transforma Eu por exemplo Eu também tive Eu tenho meu deserto Quando eu estava buscando A literatura voltada para homens E tudo mais Eu estava Deus Será que é isso mesmo? Tipo assim Eu realmente vi De uma experiência Um pouco negativa Não Um pouco não Devera negativa Eu estava com foco para Jesus Voltado para ele E eu realmente não estava Crendo Que eu teria um casamento E aí quando eu menos esperava Eu descobri que tinha uma mulher Que estava orando por mim Há dois meses Uau E eu nem sabia E aí quando eu vi Ela era uma seminarista Eu falei Ô Deus É bom demais Tem uma coisa de errado Será que eu mereço tudo isso? É uma palavra de Deus Como eu sou apaixonado Por estudar por Deus Eu amo Deus E aí eu a vi com um livro De um autor Que eu amo muito Que é F.F. Bruce Eu falei Ô F.F. Bruce O senhor é tão bom Eu queria saber Que ele era um autor tão bom Que ia me trazer uma esposa E foi o gancho Que eu me aproximei E aí a gente começou a conversar Eu descobri que ela orava por mim Então realmente Quando a gente Menos espera Mas mantendo o foco Olha o que a irmã falou Ela estava há um ano E nem sabia que estava na igreja Para não falar que ela Ela era a autora do caso Porque Deus é o que cuida da gente Quando a gente está com um grande problema A gente é um forte candidato ao milagre Quando a gente não tem problema nenhum Viver na expectativa do milagre A gente vive na dependência de Deus Na dependência do milagre A gente é um É um aquele que Deus vai tocar Aquele que Deus vai transformar E isso é o que acontece Ela não fez questão de mostrar Que estava na igreja Ela nem falou Ô seu endemoniado Seu aquilo Não Ela continuou na promessa de Deus Criando na verdade Criando na palavra E Deus superou o milagre Eu continuei seguindo Jesus E esperando algo de Deus Todas as outras coisas Foram acrescentadas Nossa Muito além do que pedimos Ou pensamos Aconteceu Aconteceu na vida Agora eu te ouvi o lado da Aline Dessa história Pois é Eu quando vi o Rafa Na igreja Me despertou Assim algo Porque o que acontece Foi o que eu falei Antes Várias frustrações Aconteceram na minha vida E só que eu sempre que escolhia E aí eu tomei uma decisão Que eu falei assim Porque a gente tem uma grande mania Que é o seguinte Isso aqui Deus toca Isso aqui Deus também pode trabalhar Mas nessa parte aqui Sou eu que resolvo Ainda mais no sentimental Sou eu que resolvo Eu que vou resolver E aí eu falei assim Basta aquelas paredes É Aí eu falei assim Não Vou Eu falei assim Dei um basta Orei Adeus E falei assim Não aguento mais isso Tanta sabe Tanta coisa ruim E aí eu falei com Deus E Eu falei assim Bom Agora quem vai escolher é o Senhor Quando eu vi o Rafael Eu falei assim Oração Joelho no chão Deus Ó link Acabou Falei Se Deus não me responder Não tem negociação Não tem E aí as coisas foram acontecendo Eu continuei fazendo meu seminário Eu nem sabia que ele era pastor Olha só como é que são as coisas Fui linkando Não sabia E aí quando a gente começou a se conhecer Ele é pastor Eu falei E antes de eu conhecê-lo Eu falei com uma amiga minha Falei assim Sabe o que eu preciso Na minha vida é um pastor Olha isso Parece que Deus vai rindo lá em cima Ah é Então toma essa Para ti aí E aí eu falei assim Foi quando eu conheci ele E aí Orando E fomos nos conhecendo Foi tudo tão certo Foi tão leve Foi na paz E aí você começa a observar Que Deus está ali Quando Deus está ali Chutar para o gol Teve até um cenário interessante Que eu estava tão focado Para as questões da igreja Que a gente estava plantando A igreja de Nova Iguaçu Eu estava muito focado nisso Estava numa pegada disso Então Tanto que tem um ano Fiz um ano agora Dia primeiro E Enfim Tem um ano que a gente está Nessa caminhada Ou seja Meu foco era completamente outro Não imaginava isso Eu estava numa pegada assim Tipo Meu foco é Jesus Mas eu acho que É essa caminhada E não tem outra alternativa E Deus Me surpreendeu É Eu acho que A palavra aí Que a gente tem Para deixar Nesse espaço feminino É Crê no Senhor Deus E serás salvo Tu e a tua casa Eu me arrepiei agora Só falando nisso Se tem uma coisa Que você tem que aprender Hoje no espaço feminino Sobre os desafios Dos recém casados É Crê no Senhor Deus E serás salvo Tu e a tua casa Eu quando fui casar Deram um conselho Para a gente É assim Imagina quando tu casa Tu vai lá Para a tua esposa E tu quer Falar alguma coisa Para machucar ela Aí quando tu faz isso Na mesma hora Tu sente o beliscão Que tu deu da mulher em ti Tudo que tu fizer com ela Tu está fazendo em ti Porque a partir da hora Que vocês casam Vocês se tornam uma só carne Então pensa Antes de você fazer Qualquer coisa Para o seu esposo O que você queria Que fizesse com você E Eu acho que isso Já é um bom caminho Para a gente começar Não é não? É verdade Gente eu queria agradecer A vocês Infelizmente o programa Foi fantástico Muito gostoso Nada do que eu esperava Sobre um programa De desafios Dos recém casados Rafael Aline Fabiola Vaguinho Muito obrigado Voltem sempre A gente tem que fazer Uns casados parte 2 Vamos fazer Espero que você aí em casa Tenha sido fortalecido Na sua fé Na sua família No seu casamento Assim como todos nós Fomos aqui A gente termina com música Música Nas mãos de Deus Do Vaguinho Até o próximo Esparo Música que eu fiz Para a minha família Olha aí Terminar bem então Terminar bem Dentro do contexto Vou entregar A minha vida Nas mãos de Deus Vou apresentar A minha família Nas mãos de Deus Entrega você também Vai Vou entregar A minha vida Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Vou apresentar Vou apresentar A minha família Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Os meus sonhos Meus projetos Os meus planos Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Entregue tudo nas mãos Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus